Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de São José do Rio Preto. A partir de agora começa o Questão de Ordem, onde a gente fala a respeito do trabalho dos parlamentares aqui na Câmara de São José do Rio Preto. E hoje o meu entrevistado é o vereador pelo PSDB, doutor Renato Pupo. Obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, doutor. E vamos falar a respeito dos inúmeros trabalhos que estão sendo realizados, não só aqui na sede do Poder Legislativo, mas em todo o município, não é? Vamos lá, Thais. Em primeiro lugar, queria agradecer da oportunidade de estar aqui. Sempre uma satisfação falar com vocês, da equipe da TV Câmara e com os nossos espectadores também, os telespectadores, para poder passar um pouquinho do que a gente tem feito. Eu acho muito importante essa troca de informações. Eu sempre incentivei a politização, a participação da população e eu acho que quando a gente vem a público falar um pouco do trabalho que está sendo realizado, é uma das maneiras de atrair, porque você dá satisfação do que você está fazendo e acaba despertando interesse no indivíduo. Então, obrigado e parabéns pelo programa. É verdade, muito obrigada. Vamos falar a respeito, primeiramente, dos projetos que estão em trâmite aqui na Câmara e depois a gente fala sobre outras atividades parlamentares. Mas, neste ano, já tem uma proposta aprovada, que é uma matéria que obriga a exceções de cinema especiais para aquelas pessoas autistas no município. Gostaria que o senhor explicasse mais a respeito dessa matéria. Bom, eu estou no meu terceiro mandato e desde o meu primeiro mandato eu firmei uma parceria muito forte com as pessoas com transtorno de espectro autista. Fui procurado por algumas mães que acreditaram no meu trabalho e eu me interessei muito pelo assunto. E desde então a gente foi desenvolvendo algumas ações. inclusive o dia de conscientização do autismo é projeto de minha autoria. Muita gente não dá importância para isso, mas é um trabalho preventivo. E agora, mais recentemente, eu fiz esse projeto que obriga as salas de cinema, os cinemas, a proporcionarem a essas pessoas com transtorno de espectro autista pelo menos uma sessão adaptada mensal. O que é a sessão adaptada? É uma sessão com sonoridade menor e luminosidade menor, porque as pessoas com transtorno de espectro autista, elas são muito sensíveis tanto à luz quanto ao som. Então, essa baixa sonoridade, baixa luminosidade e também com trânsito livre pelas salas de cinema, porque numa sessão normal, a pessoa que não consegue ficar muito tempo parada, ela corre o risco de ser divertida. Isso pode gerar um constrangimento e até de sabores, dependendo da reação da pessoa que vier a ser divertida. Então, nós impusemos essa obrigação, não se fala em gratuidade e ninguém me pediu isso, apenas uma sessão adaptada. Para que tenha essas características específicas. Para que essas pessoas possam, até uma mãe comentou comigo, finalmente, depois de quatro anos, vou poder levar meu filho ao cinema. Só que esse projeto eu soube que foi vetado, o veto ainda não voltou para casa e eu dei razão, porque foi um erro meu e eu não tenho vergonha de falar quando eu erro. Porque eu, justo eu que sou delegado de polícia, fiz o projeto e não pus uma sanção. Então, a forma como estava, se virar lei, vira uma lei inócua. As salas de cinema têm que providenciar uma sessão adaptada por mês. Isso não fizerem. Não acontece nada. Não tem punição. Então, chegando o veto nessa casa, ele deve ser mantido e aí eu reapresento o projeto, já está pronto com uma sanção para quem descobrir. E essa sessão especial, ela seria promovida em algum dia específico ou horário específico ou isso fica a critério da sala de cinema? O projeto não fala isso, fica a critério do cinema. Do cinema. E aí é para a pessoa com transtorno de espectro autista e também para qualquer familiar que acompanhe essa pessoa. Sim, sim, sim. É liberado, apenas é adaptada para as pessoas que têm o transtorno de espectro autista. Perfeito. Uma outra proposta que está em trâmite aqui na casa trata sobre o meio ambiente, especialmente para aquelas pessoas que causam danos ao meio ambiente. O senhor propõe que esse indivíduo faça, então, uma reparação. Exato. Eu sou, não vou dizer só um apaixonado pelo meio ambiente, mas eu sou uma pessoa com plena consciência da importância da arborização em uma cidade. E mais, tudo mais que envolva o meio ambiente, cuidar das nascentes, dos nossos rios, mas especificamente falando de arborização, eu há anos participo já com dois grupos de voluntários, o Muda que a Cidade Muda e o Corredor Ecológico, que plantaram já milhares de árvores por São José do Rio Preto. Eu participei de vários plantios. E aí surgiu essa ideia de penalizar aquele que destrói uma árvore, às vezes com acidente de trânsito, fazer com que ele replante, ele reponha essa árvore, porque é uma maneira da gente cuidar para que o município esteja sempre arborizado. E, mais do que isso, despertar nessa pessoa a importância do meio ambiente. Tem gente que, a partir de uma penalidade, adquire a consciência e se torna um voluntário. Desperta o olhar, né? A reflexão a respeito daquele assunto. Faz a pessoa descobrir, parar e refletir um pouco sobre a importância do meio ambiente para nós e para as próximas gerações. Bom, também em trâmite, outra proposta, essa trata das famílias e especialmente das mães, das puéteras, que é um programa de prorrogação da licença maternidade para funcionários, para servidoras do município. Gostaria de mais detalhes também. Exato. Eu gostaria de poder fazer isso para todo mundo. Mas, como um profissional da área do direito, a gente sabe que quem legisla sobre o direito do trabalho é a União e não o município. Então, na iniciativa privada, nós não temos como interferir. Mas, nessa relação do município com os servidores, as servidoras, nós podemos. E eu me baseei no que já existe em algumas cidades, com essa possibilidade, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade de prorrogação em 60 dias. Dá licença maternidade. Aquela mãe que acha que o período de 120 dias é insuficiente, ela pode, 30 dias antes de encerrado esse período, pedir a prorrogação. Nesse período, ela fica impedida de exercer qualquer outra atividade remunerada, porque seria um contrassenso ela pedir a prorrogação para ir trabalhar em outro lugar. Não, essa prorrogação é para permitir que ela fique mais tempo com o filho, pensando na melhor formação de nossas crianças. Essa matéria já passou pelas comissões internas e já está apta para a ordem do dia. Em breve deve ser votada em plenário. É, e eu acho, espero pelo menos, mas eu torço muito para que a gente não enfrente resistência. Na comissão de justiça teve um voto contrário, mas dois votos favoráveis. Então, quanto à legalidade, acho que não vai haver problema. Não havendo problema quanto à legalidade, quanto ao mérito, eu acho que muito menos ainda, né? Por isso eu estou otimista. E ainda tem um outro projeto que eu quero destacar aqui, doutor Renato. É uma proposta de autoria do vereador Robson Risse, mas o senhor é coautor, né? Que concede aí transporte gratuito aos atiradores do tiro de guerra. O senhor havia me relatado aqui em off, antes da gente começar a entrevista, que é um pedido antigo do tiro de guerra para o senhor. Sim, sim, eu me relaciono com o tiro de guerra, estou no meu décimo ano como vereador. Eu me relaciono com o tiro de guerra há mais tempo do que isso. Como delegado de polícia, a delegacia onde eu trabalhava era próxima do tiro de guerra, e eu sempre fiz palestra para eles, e eu notava essa dificuldade. Não todos os atiradores, mas uma parte desse total de 100 atiradores, de 20 a 50, se utilizam do transporte coletivo, e muitos deles têm dificuldade com recursos. Então, nós fizemos, atendendo uma solicitação dos comandantes, fizemos uma indicação ao executivo, porque eu gostaria que isso partisse do próprio executivo, para evitar que viesse a ser alegado vício de iniciativa. Não partiu, nós tivemos recentemente a prorrogação do contrato do transporte coletivo, acho que seria uma oportunidade de inserir isso, porque a alegação anterior é que não poderia mexer num contrato em vigência. Agora, na renovação, acho que poderia inserir, mas o executivo não sei os motivos, eu sei que ele não inseriu. E isso, a meu ver, no entendimento do vereador Robson Riz também, é algo perfeitamente viável, factível, um impacto mínimo nas contas do município, porém muito significativo para quem vai receber esse benefício. A gente vai aguardar a votação dessa matéria também. O senhor mencionou aí a questão do transporte público em Rio Preto, e de todas as alterações, isso é uma pauta constante aqui na Câmara? O senhor foi objeto de debate em algumas audiências públicas no último ano, o senhor foi um vereador bastante atuante, esteve presente nas audiências públicas itinerantes, esteve junto da população, e esse processo recebeu algumas atualizações nos últimos meses. Vamos explicar isso para o nosso telespectador? Vamos lá, foi bom você lembrar disso, e você falou uma coisa importante. Eu fui muito atuante, eu participei das audiências públicas realizadas nesta casa, assim como das itinerantes, aquelas realizadas nos bairros. O secretário, a Mauri Fernandes, eu tenho que elogiar, nem sempre concordo com tudo que ele fala, mas tenho que reconhecer, ele também se fez presente. E a importância dessas audiências públicas é porque, muitas vezes, aquilo que era legado pelo secretário não era confirmado pelos usuários. Se não bastasse, eu como um profissional da área jurídica, eu via ali um problema sério no tocante à legalidade. Tanto é que o Ministério Público questionou, esse assunto está ainda tramitando no Poder Judiciário. Pediram eliminar para suspender o contrato, isso foi negado, eu acho que seria um transtorno também, mas o mérito ainda não foi julgado. Mas eu acho que você prorrogar um contrato por mais 10 anos sem licitação é temeroso. Acho, sim, que corre um sério risco de ser declarado ilegal e por isso eu fui contra. Nada contra as empresas responsáveis pelo transporte público em Rio Preto. conheço, inclusive, as famílias ligadas, tanto a uma quanto a outra, nada pessoal, muito pelo contrário. Se fosse levar para o lado pessoal, eu teria votado a favor, porque eu tenho um carinho imenso, mas eu nunca misturei as coisas. Eu estou na vida pública, como delegado de polícia, completei 30 anos recentemente, como vereador 10 anos, e sempre soube separar o público do privado. O interesse coletivo está acima de tudo e a gente tem que tratar com muita responsabilidade. Por isso eu me posicionei contra. E aí a gente tem uma opinião, pela suspensão da lei, do subprocurador doutor Wallace Paiva Martins Júnior. E é esse processo que o senhor está acompanhando e a gente deve aguardar o resultado dessa decisão para o próximo período. Exato. O Ministério Público também vislumbra a ilegalidade. Chegou a pedir liminarmente a suspensão do contrato, mas o Tribunal de Justiça não atendeu, não concedeu a liminar, por entender que o contrato da forma como está não está gerando prejuízo, ou seja, se vier a ser declarado ilegal, esse período, vai ter que haver ressarcimento, alguma coisa, mas não há nada de urgente que faça parar neste momento. Mas, como eu falei, ainda não há um julgamento de mérito, corre-se em sério risco de ser reconhecida a ilegalidade e aí eu acho que os problemas serão muito grandes para o município. A gente vai continuar noticiando, é claro. E, como a gente sempre frisa aqui na TV Câmara, o trabalho do vereador não está só em produzir novas leis, né? Projeto de lei, lei complementar e tudo mais. Mas estar junto da população e do executivo, né? Fazendo indicações, fazendo solicitações e acompanhando a execução de obras. E o senhor também tem esse papel bastante atuante, ouvindo a população, levando a reivindicação da população para o executivo e trazendo algumas conquistas para o município. Vamos começar falando a respeito da pavimentação ali da vicinal da Vila Azul, que foi uma questão importante para o seu gabinete? Isso aí é um assunto que muito me agrada. Como eu falei, eu estou há 10 anos como vereador, sei da importância do papel de legislar, do papel de fiscalizar o executivo, mas o vereador tem sim que agir também como um intermediário entre os administrados e a administração. Então, é isso que eu tenho feito. Muitas vezes a gente traz problemas dos administrados para a administração com o intuito, inclusive, de ajudar o poder executivo. E outras vezes a gente atua também buscando recursos junto ao governo estadual, que tem sido fantástico. Eu converso com vários prefeitos, o pessoal fala que há tempos que o Estado de São Paulo não tinha um governo como o atual, em termos de ajuda, auxílio aos municípios. Inclusive, com frequência, o senhor vai a São Paulo também? Com frequência, eu vou. E tenho tido êxito nas minhas viagens. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar de algumas outras conquistas. Mas essa que você falou, a vicinal da Vila Azul, existe ali uma reivindicação dos moradores para a pavimentação de uma parte de 6,8 quilômetros. E isso há mais de 10 anos. Eu me lembro que no meu primeiro mandato, quando eu levantei o assunto, o ex-deputado Marcelo Gonçalves me ligou para me cumprimentar, porque ele, como deputado, também havia tentado, chegou a sobrevoar a área com o ex-governador Mário Cobas, e aquilo não saía. E eu consegui junto ao governo do Estado. A licitação é que está um pouquinho atrasada, mas vai sair, já existe a promessa. São 6,8 quilômetros orçados em aproximadamente 17 milhões de reais. Uma conquista muito importante. Conseguimos outras também junto ao governo do Estado. Essa já está com a obra em execução, que é a construção de dois prédios importantes do IML, que é o Instituto Médico Legal, e do IC, que é o Instituto de Criminalística. Eles funcionavam de improviso em imóveis alugados e necessitavam de uma sede nova, tanto para um quanto para outro. Quando o atual governador Rodrigo Garcia foi eleito vice-governador, nós estivemos juntos, ele foi em casa, e na ocasião eu perguntei a ele se ele estava com muita pressa. Ele falou que não. Eu falei, então eu quero te levar a um lugar. E levei lá, mostrei, contei toda a história para ele. Eu falei, olha, eu lutei, eu consegui esse terreno. Desculpa, eu estava falando eu, eu, na primeira pessoa do singular, mas foi o que aconteceu. Foi uma luta muito difícil. Acabei conseguindo a doação do terreno. E eu falei, agora está um pouco travado, eu vou precisar da sua ajuda para destravar isso, para fazer andar. A gente sabe que um pouco é por causa da burocracia, tudo que envolve coisa pública, tem que ter muito cuidado. Eu falei, vou precisar da sua ajuda para destravar. E ele falou, eu vou ajudar. E quando ele dá a palavra, ajudou, destravou, o processo voltou a andar. E no final do ano eu recebi a promessa, dia 17 de janeiro começa. E no dia 17 de janeiro começou. Estive lá recentemente, as obras estão indo de vento em poupa. E tem previsão para a conclusão desse trabalho? Um ano e meio. Um ano e meio. E como a população vai se beneficiar dessas novas construções? De várias formas. Primeiro, uma das atribuições do IML, fazer exame necroscópico. Hoje é feito lá no cemitério de São João Batista, em condições já um pouco ultrapassadas. Tudo bem? O objeto examinado é um corpo sem vida, mas a família fica incomodada quando vê aquele corpo sendo examinado em condições que não são as ideais, as melhores. É uma questão de respeito. A nossa cultura prega muito isso, o respeito aos mortos. Também temos, por exemplo, exames de constatação de violência sexual. Não temos locais apropriados para isso, tudo no improviso. Isso eu estou falando do IML. Em lugares adaptados. Isso. Falando do IML, quanto ao IC, que é o Instituto de Criminalística, Constatação de Droga. Eu me lembro uma vez, teve um flagrante de uma droga que parecia LSD e não foi feito um flagrante, porque o aparelho para constatação não tinha aqui em Rio Preto. Falando, nós vamos reivindicar o aparelho. Falando, é um aparelho muito grande, oneroso. Não tem onde colocar. Ele só pode ir quando tiver uma sede própria, para não ficar mudando de um lugar para o outro. Então, são umas coisas absurdas. Aí, com o passar do tempo, acabou vindo o aparelho para Rio Preto, está de improviso numa sede locada e, assim que for construído o prédio, ele vai ser remanejado. Mas, um único remanejamento não vai ter problema, porque ele não pode ficar mudando de um lugar para o outro. Então, vai beneficiar, além de beneficiar os profissionais que trabalham nesses locais. Perfeito. Bom, é interessante ver a sua atuação em diversos segmentos da sociedade. A gente já falou aqui de meio ambiente, segurança pública. Gostaria de falar também a respeito da educação, porque o senhor também buscou recursos financeiros para a reforma de uma unidade escolar aqui da cidade. Sim, sim. Nós conseguimos, junto ao governo do Estado, falei que eu nunca vi um governo do Estado ajudar como esse está ajudando. E teve, há pouco tempo, uma audiência pública aqui e nós intercedemos, fiz uso da tribuna para reiterar alguns pedidos e formalizei entregando em mãos da comissão. E o deputado Dirceu Dalbem, gosto de fazer justiça, que presidia, assumiu o compromisso comigo e colocou já no orçamento do ano que vem. A gente espera que saia antes, mas pelo menos estando inserido no orçamento do ano que vem, se porventura não sair para esse ano, que é a promessa, do ano que vem acho que não passa. Cerca de um milhão de reais para a reforma da escola Vitor Brito Bastos. É uma escola estadual de altíssima qualidade, eu conheço, eu fiz muitas palestras lá. Tradicional. A diretora, a professora Suzela. Muita gente passou por ali. É verdade, tradicional, Rio Preto, bem lembrado. A diretora ali, a professora Suzela Carneiro, uma profissional muito responsável, muito dedicada, fantástica. E faz tempo que ela está reivindicando essa obra e agora finalmente conseguimos. E por falar em educação, se eu tiver mais um tempinho. Claro. Eu, na condição de presidente interino da comissão de educação, nós movimentamos, realizamos várias audiências públicas, trazendo a esta casa a secretária de educação. E um dos assuntos, nós vamos voltar a nos reunir, é a previsão legal de um auxiliar para, nós falamos já hoje das pessoas com transtorno do espectro autista. Por lei, eles têm direito a um auxiliar. Só que quando eu fui até a secretária, ela interpretava a lei de uma outra forma. Ela acha que um auxiliar exclusivo iria contra as medidas de inclusão, poderia inclusive expor aquele aluno ou aquela aluna e gerar bullying. Mas tem mãe que não concorda. Ela fala, não, a lei fala que tem direito a um auxiliar. E minha filha, teve uma mãe que relatou para mim, falou, minha filha, se você der uma faca para ela, ela não sabe a diferença de pegar no cabo ou pegar pela lâmina. Ela pode ser guardada. Durante a audiência mesmo, algumas mães relataram. Exato, exato. Essa mãe, inclusive, é. Realmente precisam. Então, é chamado grau severo. Então, para essas pessoas, você tem que individualizar o tratamento. Para essas pessoas, você não pode generalizar. Às vezes, ah, um auxiliar atende 4, 5 salas de acordo com a demanda. O professor que está ali chama, o auxiliar. Agora, tem sala que tem um aluno ou uma aluna que precisa do atendimento exclusivo. Às vezes, esse aluno precisa de atendimento para permanecer sentado. Eu penso assim, Thaís, essa coisa de, ah, não vamos colocar um profissional porque vai expor o aluno e vai virar algo de bullying. Não, cabe à escola colocar o profissional e ensinar a sala toda a conviver com aquele aluno. Naturalizar essa convivência. Em vez de fazer bullying, ensinar a respeitar e a ajudar. Perfeito. Isso, sim, é medida inclusiva. No passado, essas pessoas que requeriam maior atenção, elas tinham uma escola especial para elas. O pessoal falava que isso era exclusão. Concordo. Então, medida inclusiva tem que estar na mesma escola. Mas tem que estar, igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. A partir do momento em que elas requerem uma atenção maior, elas têm que ter essa atenção maior. E as demais crianças que não requerem, que não precisam, têm que aprender a respeitar e ajudar. Eu acho que isso é que é inclusão. Nessa audiência também, além desse profissional, foi cobrado da secretária de educação que houvesse uma capacitação para que os professores também pudessem lidar com esses alunos que têm não só o transtorno do espectro autista, mas também outros transtornos. Sim, foi cobrada essa capacitação e a secretária falou que isso seria providenciado. Assim como foi cobrada também a contratação de psicólogos e assistentes sociais, porque muitas crianças retornaram da pandemia um pouco mais agressivas. Isso já demanda mais tempo, aquela coisa de abrir concurso e tudo mais. Mas algumas coisas que a secretária disse que já estariam sendo providenciadas nas semanas seguintes, nós vamos cobrar agora. Então eu dei um prazo de quatro, cinco semanas para a gente cobrar. E eu chamo a primeira reunião de reunião de diagnóstico. E agora vamos fazer outras reuniões para saber no que nós avançamos. Inclusive você que está assistindo essa entrevista agora, essa audiência pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. E você pode rever esse conteúdo. Ele fica disponível nas nossas redes sociais. É só acessar youtube.com.br tvcâmara-riopreto ou então facebook.com.br camara-riopreto. A audiência toda, o debate todo está disponível para que você possa acompanhar ou compartilhar com alguma pessoa interessada. Doutor Renato, alguns instantes o senhor citou o nome do Dirceu Dalbem, elogiando o seu trabalho e tudo mais. Vamos aproveitar esse gancho para falar a respeito da audiência pública que a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, realizou aqui em São José do Rio Preto. Teve essa audiência aqui, infelizmente a população ainda não tem consciência da importância dessas audiências. Eu participava mesmo antes de ser vereador. Eu vim aqui como servidor público municipal, sempre fui um defensor da categoria e vim a reivindicar recursos. Porque quando os servidores iam pedir reconhecimento nos vencimentos, e quero deixar claro, servidor não é marajá e nem quer ser marajá, quer ser respeitado. E muitas vezes a resposta era, mas não tem dotação orçamentária. Então eu vinha nas audiências e falava, inclui aí no orçamento do ano que vem. E é muito importante, ela é aberta ao público, tem gente que vem, faz colocações, não é só solicitação. Representantes de classes também costumam vir. E eu fiz algumas, muita coisa que eu tinha em andamento, como eu falei, algumas já estavam muito bem encaminhadas junto ao governo de Estado, mas não custa reforçar, como essa verba aí para a escola Vitor Brito Bastos. Mas outras também, então por exemplo, a pavimentação da rua em frente ao HCM, que é o Hospital da Maternidade da Criança. O vereador Pedro Roberto e eu fomos até o hospital de base fazer uma reunião com o doutor Jorge Fares e doutora Amália. que é uma outra conquista que nós estamos trazendo para Rio Preto e região, que é um veículo coletor de sangue itinerante. Porque muita gente quer contribuir doando sangue, a gente vê, por exemplo, no Brasil hoje nós temos aproximadamente 2% apenas da população que não doam sangue. Só 2%? Só 2%. E os profissionais da área dizem que se a gente chegar a 3%, já é um número razoável. Então hoje falta aí a capacidade de estar um pouquinho abaixo de 50%. Está faltando. E muita gente é sensível ao problema, quer doar, mas não sai da zona de conforto. Ah, se eu tiver que ir até lá, amanhã eu vou. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, termina o ano e a pessoa não foi. Então qual que é a ideia? Fazer com que os coletores vão até os doadores. Até isso porque dá para organizar um agendamento, ir até as empresas. Só que, para racionalizar, a ideia é fazer com a criação do parlamento regional, Rio Preto vai ser uma região metropolitana, nós criamos um parlamento regional com representantes de câmaras dos 37 municípios. A ideia é pegar um veículo que possa atender outros municípios também. Muito bem, fui a São Paulo numa reunião com o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, que ajudou muito a gente. Ele falou uma coisa certa, ele falou assim, se eu doar, eu dou, eu não, o Estado, mas se a gente doar isso para um município, isso pode gerar improbidade. Como que o município vai manter um veículo, vai custear o motorista combustível para esse veículo atender também outros municípios? Ele falou, vamos pegar uma instituição. E aí nós passamos no HB, que recebe gente de toda a região. Então, tivemos essa reunião com a doutora Amália, o doutor Jorge Fares, conversando bem, esse veículo deve ser doado pelo governo do Estado para Rio Preto, para atender Rio Preto e região. E, ao final dessa conversa, eles pediram, falaram assim, ó, aqui na frente, a rua está toda esburacada. Então, eu fui a São Paulo e consegui a promessa, que deve estar para ser liberada, de 650 mil reais para o recape ali na frente do HCM também, atendendo ao pedido do doutor Jorge Fares e da doutora Amália Tiego. Entre outras conquistas, né? Fica até difícil enumerar. Eu tenho aqui uma pequena lista, desde instalação de iluminação pública na estrada vicinal ali, José Domingues Neto, tem também a pavimentação do acostamento da vicinal Horácio Neves de Azevedo, que vai ali, né, do córrego da porteira até a Vila Azul. Tem ciclovia para toda a extensão ali da estrada vicinal, José Domingues Neto. Ali foi uma coisa engraçada que aconteceu. Muitas conquistas. Tudo isso aí é desdobramento dessa pavimentação da vicinal da Vila Azul. Entendi. Nós fomos lá dar a notícia e é um hábito meu. Quando eu abraço uma causa, eu não prometo resultado, eu prometo empenho. E a cada passo, eu vou informando o representante, olha, fizemos isso, olha, agora está nesse pé, agora eu tive que ir no DR para ver se as medidas estão de acordo com o padrão. E pá, pá, e foi indo. E o contato foi aumentando e aí, à medida que a gente ia fazendo novas reuniões para explicar o passo a passo, outras reivindicações iam sendo feitas. Apresentam um problema maior e outros maiores vão surgindo ao redor. Eram justas, eram justas, como a pavimentação do acostamento, a iluminação, a ciclovia. Então, nós fomos incluindo, inclusive, passei isso também para o deputado Dirceu Dalbem aqui no dia que ele veio. Outra reivindicação do senhor nessa audiência foi o aumento do número de policiais civis na região. E quem acompanha o seu trabalho, tanto pelo site da Câmara, como pelo aplicativo da Câmara, vê que o senhor está sempre aí de olho nessa questão da segurança pública, solicitando policiamento ostensivo, seja congratulando a polícia. Essa é uma preocupação, é um foco do senhor. Sem dúvida. Segurança é minha bandeira, uma das minhas bandeiras. Eu, como um profissional da segurança, nem poderia ser diferente. Mas, quando eu falo de segurança, eu não penso apenas nos servidores, mas eu penso na população. As pessoas são destinatárias do nosso serviço. O policial vocacionado, ele quer servir da melhor maneira possível. Mas, muitas vezes, ele não se vê em condições de prestar o trabalho de excelência que ele gostaria, porque falta gente. Então, a nossa luta aí é para que aumente o efetivo das polícias. Nós, repito, não é para beneficiar apenas os policiais, não, mas também e principalmente a população, os destinatários dos nossos serviços. Em uma das reuniões do Parlamento Regional, participaram aqui representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. E todos foram unânimes em dizer que há, sim, uma necessidade na melhoria dos efetivos. Bom, e para complementar, a gente falou bastante a respeito dessas obras e melhorias ali para a região da Vila Azul, mas outras regiões da cidade também são contempladas pelo seu trabalho. O senhor está de olho ali na pavimentação da estrada de Cedral também, né? Cedral-Schmidt. Eu vou daqui a pouco falar dessas estradas, mas aqui dentro de Rio Preto, antes, eu lutei muito pela pavimentação do Castelinho 3. É verdade. Tenho solicitações ferrais e algumas formalizadas. E isso agora temos a promessa de que vai sair. Eu lutei muito pela construção de uma passarela na Avenida Nelson da Veiga, que é uma avenida que passa ao lado do bosque municipal. Até numa das vezes que eu fui lá, eu já fui várias vezes, tem um morador da região, o senhor Zé Maria, ele que me procurou. E uma coisa que é muito legal, Thais, é importante que os ouvintes saibam, tem gente que vê minhas postagens, entra nas minhas redes sociais e fala, ah, aqui o senhor nunca veio. Eu falo, porque nunca ninguém me chamou. Chama que eu vou, chama que eu vou. Final de semana recente aqui, eu estava lá no Dignidade e depois no Jardim Bianco. São pessoas que acompanham o meu trabalho, vejam, numa cidade de quase meio milhão de habitantes, sabem da minha seriedade, estão vendo. E mandam, ô, vereador, eu vejo que o senhor não parou, estamos com um problema aqui. Dá para ver? Dá. Às vezes você leva umas três, quatro semanas, não é imediato, porque graças a Deus, a agenda está sempre cheia. E como eu ainda não me concentrei na polícia, apesar de ter completado o tempo agora, mas eu acho que ainda tem um pouco de lenha para queimar, durante a semana eu tenho uma limitaçãozinha, né? Então eu vou mais aos finais de semana. E o seu Zé Maria acabou ficando meu amigo, e ele falava dessa passarela. E nós fomos lá. Gravamos vídeo, levei o secretário lá. Numa das vezes que nós estávamos gravando um vídeo, nós vinham passando crianças, então elas vinham pela calçada, a hora que chegava ali no rio, tem a pontezinha, e a ponte não tem a passarela. Elas precisavam passar pelo leito carroçável, e vinha passando o carro. Quase aconteceu um acidente, a gente estava filmando, gravando um vídeo ali, né? Então, eu lutei muito por isso, e agora eu tenho a promessa do Executivo que com a pavimentação do Castelinho 3, já que essa ponte é ali nas imediações, liga o Castelinho com o Jardim do Bosque, com a pavimentação do Castelinho 3, essa passarela na ponte vai sair. E tem as estradas, né? Eu lutei muito pela estrada que liga Rio Preto e Agapiaçu por dentro, uma paralela da Cixa Tobriá, e nós conseguimos trazer para cá o programa Melhor Caminho. Essa estrada foi contemplada no programa Melhor Caminho. O secretário municipal Pedro Pesuto foi muito atencioso nas últimas chuvas. A estrada estava até boa, mas ela ficou quase que intransitável. Aí uma pessoa me procurou, era um final de semana, pleno domingo, mas a gente não para, não liga. E a pessoa me ligou e eu liguei para ele, e ele foi muito solícito em pleno domingo e já entrou em contato com a pessoa e deu aquela aliviada no problema. Um paliativo não foi uma solução, mas a solução vira agora com essas melhorias do programa Melhor Caminho, que dá aquela baulada na estrada, joga cascalho, faz aquelas caixas de retenção nas laterais onde os proprietários permitem para ter a vazão da água ali e evitar que a água estrague a estrada. Essa Rio Preto, Gua Biaçu e também Cedral Schmidt. Então, e diante do êxito aí, o Janjão, o prefeito de Cedral, ele me procurou pedindo que eu lute no mesmo sentido. Na verdade, ele queria uma pavimentação. A gente tem que ter consciência. Janjão, pavimentação, acho que vai ser difícil, mas se a gente conseguir incluir também no programa Melhor Caminho, porque nós temos a João Parise, que vai ser recuperada agora, essa vai ser duplicada, que liga Rio Preto a Chimite. Depois de Chimite a Cedral, tem uma estrada muito bonita, por sinal, e a gente vai tentar. Se não conseguir pavimentar, pelo menos incluir aí no Melhor Caminho para que seja recuperada também. Perfeito. Doutor Renato, a pauta é bastante extensa. Eu reforço o convite para o nosso telespectador para que acesse o site oficial do Legislativo, que é o www.riopreto.sp.leg.pr. Lá você pode ir em até pesquisa de proposições, colocar o nome do vereador e aí consultar todos os requerimentos que têm sido feitos, as indicações ao Executivo, os projetos de lei, de lei complementar e tudo mais. E pelo aplicativo também do Legislativo, você fica com todas essas informações na palma da sua mão. E aí você pode ter mais detalhes sobre todos esses assuntos que a gente conversou. Mas faltou algum? O senhor quer destacar mais algum tema que seja relevante para essa nossa grande prestação de contas aqui na TV Câmara? Tem sim, ainda bem que eu fiz umas anotações. Tem uma muito importante. Nós temos duas regiões muito populosas de Rio Preto, o bairro do Solidariedade e o Jardim Nunes. E entre elas tem ali o Rio Preto, que impede que se passe de um lugar para o outro. Então as pessoas que estão no bairro Solidariedade, querem ir, por exemplo, ao Shopping Center Norte, elas precisam fazer uma volta imensa, voltando quase até mais ou menos a região central para depois irem. E nós conseguimos junto ao governo do Estado, foi até o deputado Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa, também quero fazer justiça, ele que intermediou essa conquista, de seis milhões de reais para a construção de uma ponte ali. Então as pessoas que estão no Solidariedade querem ir ao Center Norte, além de facilitar para essas pessoas, desafoga o trânsito aqui. Nós temos hoje um problema sério de mobilidade urbana, que não é culpa do prefeito, é problema característico de toda a capital. Rio Preto é uma capital regional, é uma cidade de quase meio milhão de habitantes. Então isso vai ajudar muito. E também conseguimos ali a pavimentação de algumas, nós fizemos ali, de algumas ruas, das principais ruas do Jardim Nunes e de uma marginal do Rio Preto. Isso tudo deve sair agora com esse empréstimo que o município fez de 100 milhões de reais junto à Caixa. Obras significativas vão ser executadas. E uma delas é essa pavimentação ali também no Jardim Nunes. E se você tem alguma dúvida com relação ao emprego de todas as verbas que o doutor Renato mencionou, ou de qualquer notícia, se tiver qualquer reivindicação, se você precisa de uma melhoria, um ajuste aí no seu bairro, na sua rua, ou entende que a população pode ser beneficiada com alguma ação intermediada pelo poder legislativo, o doutor Renato já colocou as redes sociais dele aí à disposição. Basta entrar em contato, seja pelo Facebook, pelo Instagram, e aí toda a assessoria dele vai entrar em contato para ver o que é possível ser feito, né? Exato. E tem um tempinho para falar de mais uma conquista. Claro, por gentileza. A gente tem uma ligação muito forte com os afrodescendentes. Queria até mandar um abraço para o Darok, que é o presidente, e a Denise Maria, que é a vice-presidente do Conselho Afro de Rio Preto. E, além disso, nós estamos intermediando, também temos uma relação que está se fortalecendo com o Ivan Lins, que é o responsável pelo Tucana Afro, em São Paulo. E, atendendo a pedidos, nós intermediamos a liberação de 750 mil reais para a construção da Casa Afro aqui em Rio Preto. Foram mais de 7 milhões de reais para a construção de Casa Afro em 10 cidades do Estado de São Paulo. O governo do Estado valorizando a comunidade, os afrodescendentes. E uma delas é aqui em Rio Preto, onde vai ser valorizada a cultura, os direitos e toda a história dos afrodescendentes. Então, nós vamos receber aqui em Rio Preto uma unidade, uma Casa Afro São Paulo-Brasil. Inclusive, o Darok concedeu entrevista à TV Câmara, falou a respeito de todo o trabalho que vai ser realizado na Casa Afro, do atendimento à população, da valorização cultural, enfim, do número de atividades que vão ser promovidas nesse local. É uma grande conquista para o município, não só para a população negra. O Darok está fazendo um belíssimo trabalho, bem assessorado, como falei, a Denise e Maria ali. E tiveram a sorte de encontrar um governo muito sensível à causa também. Então, essa somatória de fatores acabou produzindo esse resultado bastante positivo. Perfeito. Dr. Renato, muito obrigada pela participação aqui no Questão de Ordem, pelos esclarecimentos, por estar sempre à disposição da população de Rio Preto. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. Espero que na próxima eu tenha mais novidades para trazer aí, porque o trabalho não para. A gente está aí sempre na luta por uma Rio Preto cada vez melhor. Rio Preto e região. E reforço, qualquer dúvida, sugestão, reivindicação, tem aí as redes sociais da Câmara. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, e tem também as redes sociais do vereador Renato Pulpa, onde você pode entrar em contato diretamente com ele e com a assessoria do gabinete. Obrigada de novo, vereador. E obrigada também a você que nos acompanhou até agora na programação da TV Câmara de São José do Rio Preto. Até o próximo Questão de Ordem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri